Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje é domingo Agora são, acho que duas da tarde, não sei Ai gente, olha Espinha, minha pele tá péssima nos últimos dias Boca tá queimada e eu tô resfriada, levemente, vocês podem ver, né? Vem, calmas, não é corona, tá tudo bem Na verdade foi uma rinite que atacou em mim, eu não sei, meu nariz tá bem ruim Mudança de tempo, né? Estou sozinha, ai aqui em casa agora, acabei de dar uma geral aqui Limpei o chão, lavei louça, catei o lixo Eu vou subir o lixo e vou tomar um sol, um pouquinho Porque o Rafa deu uma saída com o Bento, foi lá ver meu sogro, minha sogra levou ele Os mais velhos estão na casa da minha mãe, eles chegam mais tarde, eles foram dormir lá de ontem pra hoje Ai, eu decidi gravar um pouquinho do meu dia pra vocês hoje, amanhã Nossa, eu tô bem cansada, exausta na verdade, tô com um barrigão, ó, gigante De oito meses a gente já tá, o Caio tá mexendo E sempre que eu pego a câmera pra tentar filmar ele mexendo pra vocês, eu não consigo Enfim Ó, dando uma olhada nas roupinhas dele Hoje de manhã eu gravei um episódio do podcast, que eu contei pra vocês num outro vídeo, né? Dia 4 de dezembro é o lançamento do pod E tô bem animada Tem que terminar de editar o episódio Aí gravei E ai, agora tô aqui Vou descansar um pouquinho, meu celular tava carregando Aí eu vou descer pra tomar o sol E tem que lavar mais roupa hoje Ontem eu lavei bastante, já ocupei boa parte do varal Agora acho que eu vou colocar uma roupa ali de molho Vou aproveitar que tá, tô com um pique pra lavar roupa e vou descer E ai eu continuo gravando pra vocês, tá? Então, bem-vindos a mais um vídeo Rafael, quando tá com essa arma ele fica impossível O que foi? Tá vendo? Eu quero que ela dá um peixe de verba Eu acabei de tomar banho Eu nem fui na piscina, não Eu só desci lá pra tomar sol Mas eu não entrei na água porque eu tô meio esfriada, né? Aí eu tomei banho, lavei o cabelo E hoje eu vou fazer uma escova Eu tô com saudade de secar o cabelo Fazer escova chapinha, eu vou fazer hoje E esfriou pra caramba agora a noite do nada Mas olha como tá suja aqui fora Essa cadeira tá quebrada Preciso jogar lá fora Preciso de uma cadeira nova pro escritório Vai, e todo machucado Que legal O que foi? Nossa Ele gosta do barulho, ó Faz o barulhinho, B Vai, B, faz Dá barriguinha, B Tira a mão da boca, rapaz Essa cozinha, ela tava arrumada Essas crianças chegam O Rafael chega Começa a ficar bagunçado Isso aqui é lixo Comer a pipoca de micro-ondas Roupa Acabei de botar uma máquina de roupa pra bater Tem que guardar essas daqui Olha os cactos que eu comprei no outro vlog Que bonitinho Gente Olha que gracinha Eu vou colocar eles na prateleira lá do Caio Essa semana eu vou pôr na parede Olha que amor Agora eu vou secar o cabelo Pra poder tirar essa sensação Oi Eu dei pra você acordar Mas você me guardou Tá nerf? É Eu dei pra você acordar Lembra? Tá no fundo dessa caixa, provavelmente Au Bom dia, gente Tudo bom? Dia seguinte, segunda-feira Bem-vindos ao meu dia Já começou cedo por aqui Era seis e pouco O Ben já tava assim Ligado no 220 Foi lá na minha porta Que agora ele sai da cama dele E ele me chama Ele fala Mamãe E bem Acordei melhor Olha Boca toda queimada pela mudança de tempo Isso também acontece com vocês? Nossa Acontece muito isso comigo Eu tô usando aquele Bepantol Derma, sabe? Agora é meio-dia Eu já tô com o almoço adiantado Os meninos Tão aqui na porta da frente No apartamento da frente Na casa de um amiguinho Eles tão brincando E eu tô dando um jeito aqui na casa E o Bento dormiu Então O que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou almoçar Porque eu tô com uma fominha Leve Mas eu tô Só que eu acho que eu vou cozinhar Um arroz integral Que é meu Eu vou comer arroz branco Eu vou fazer um arroz integral aqui Rapidão E aí eu vou Terminar de resolver umas coisas Então eu vou botar meu almoço E vou sentar ali na frente do computador Que eu quero mostrar pra vocês uma coisa Lembra do podcast que eu falei Então eu finalizei o primeiro episódio Tô muito feliz Vou mostrar pra vocês, tá? Eu queria dar uma aspirada no chão E tal Só que enquanto o Bento dorme Eu não quero fazer barulho Para não acordá-lo, né? Então eu não vou nem arriscar Não, está em novembro, né? Hum Hum Quando eu botar as aulas A gente não precisa de direção de casa Ah, daí vai ser pouca, né? Não vai mais ser esse tanto Que tá juntando agora, né? É É isso aí mesmo Frango desfiadinho Tá gostoso? Hum Os vinhos estão almoçando bem E segue dormindo ainda, né? É Ainda dorme Ah, mãe Eu queria jogar com o V&M Vocês estavam fazendo o que na casa dele? Brincando Assistindo É? Hum A mãe dele deu bolacha Era aqui nas palastras Vocês estavam comendo bolacha Encheada na casa do Guilherme Hum Entendi Agora já comeu, né? Olha só, gente Essa é a página do podcast Que eu criei A gente criou ele no Anchor Aquele site Que é super fácil A gente não gravou por aqui A gente gravou pelo Zoom Mas eu editei e tal E subi aqui no Anchor E ele vai estar disponível no Spotify A partir do dia 4 de dezembro Então no dia 4 A partir das 7 da manhã Já vai estar disponível o primeiro episódio E o primeiro episódio do podcast Vai falar sobre humanização Então um pouco sobre parto humanizado E como a humanização Pode mudar esse cenário Eu estou tão feliz Eu comprei uma rede Ó Tô esperando meu pai vir pra instalar pra mim Olha aí Eu tô com uma roupa, gente Qualquer roupa, né? Primeira roupa que eu achei Hoje de manhã eu coloquei Eu preciso dobrar esse mundaréu de roupa Que já tá seco Tenho que guardar isso aqui Que é do Bento Ó, peguei uma cadeira da cozinha Pra eu colocar aqui Estou sem cadeira de escritório Minha cadeira já era Eu preciso atualizar aqui Eu tenho um monte de coisa Essa semana de compromisso Meu Deus Eu preciso botar esse quadro na parede E deixa eu mostrar pra vocês Aqui uma coisa Agora Essa daqui É a mochilinha do Bento Mostrei, né? Na última comprinha Que eu fiz de roupa pro Caio Eu comprei essa mochilinha pro Bento Lá na lojinha E aqui dentro Tá ficando por enquanto Só Um Uma bolsinha que eu levo O documento deles Cartão de vacina Coisa de convênio e tal E essa bolsinha aqui Que eu levo com fralda Lenço umedecido e tal Preciso até botar fralda aqui dentro Falar em fralda Hoje eu vou sair Pra comprar fralda pro Bento Acho que eu vou mais tarde Esperar o Rafa chegar E aí Essa vai ser a mala Do Caio Maternidade Inclusive Eu vou tentar fazer caber Todos os looks dele De maternidade aqui Deseje-me sorte E no vlog Mas vai rolar Vídeo da mala Tá? Eu mostro pra vocês Essa mala A gente ganhou Da Die by London Quando eu tava grávida Do Bento Ela mandou de presente Lá de Londres Pra gente Eu não sei que marca que é Gente É essa marca aqui Tá escrito com nome Que eu não faço ideia Que nome é esse Mas enfim Tem várias lojas Aqui no Brasil Que fazem Bolsas bem iguais Parecidas E ela é bem grande Essa bolsa Eu tenho até vídeo dela aqui Então vai caber bastante coisa E aí futuramente Obviamente Eu acho que eu vou acabar Quando for sair com os bebês Os menores Fazer uma bolsa só pra eles Que não faz sentido Ficar carregando duas coisas Mas o ano que vem Se Deus quiser O Bentinho vai pra creche E ele vai levar Essa daqui Com ele Eu acabei de me lembrar Que eu tenho que tomar Minha injeção Que agora eu mudei o horário Antes eu tomava Minha injeção De anticoagulante A noite Agora eu tenho que tomar De dia Minha médica pediu Pra trocar o horário E pra falar na injeção Ai gente Tem dias que Tem dias que é difícil Teve um dia Que eu tava Numa clínica Aqui em Diatuba Pra fazer o tração Do Caio Foi o penúltimo tração dele Ou foi o último Que eu fiz dele Eu não lembro Acho que foi o último E nesse dia Tinha uma moça Esperando pra fazer também Tá Vai ali o marido dela E a gente começou a conversar Coisa de grávida Se você fica Sentado ali na recepção Você acaba conversando Aí ela perguntou De quantas semanas eu tava Se era um menino Uma menina E tal A gente conversando Eu perguntei Ela falou que ela tava Esperando uma menina Falou o nome da neném E tal E aí ela falou E aí ela falou Que tava de 38 semanas Já Ela já tava bem No finalzinho Ela falou Quem era o médico dela E tal E que ela já tava Bem no finalzinho E aí eu desejei Boa sorte pra ela E tal Né Desejei boa hora E tudo mais Aí a gente conversa Vai conversa Vem Eu acabei falando pra ela Que eu sou Consultora em amamentação Passei meu Instagram Pra ela Ela começou a me seguir No Instagram Eu comecei a seguir ela E tudo mais Aí passados Sei lá Umas semanas Eu fiquei esperando Pra ver se ela ia postar A foto da neném Porque eu falei Ah, a neném dela Já deve estar pra nascer Né E ela não postou Nada Da neném Postou algumas coisas Sobre ela Mas sobre a neném Não Aí hoje Ela fez um texto Falando sobre a perda Que ela teve E gente Isso mexe muito comigo Primeiro porque Eu tô grávida Né De 30 Em duas semanas E pouco Então por si só Isso pra mim Já é Pesado Né Assim É difícil E também porque Poxa Eu vi ela grávida Sabe Ela no finalzinho Cheia de expectativa Ela e o marido Primeiro filho Ai Enfim Muito difícil Aí Ela A gente conversou Pelo direct Do Instagram Eu mandei uma mensagem Falando pra ela Que eu sentia muito E tudo mais Não fiquei perguntando O que que foi Nem nada Só falei que eu sentia muito E tudo mais Aí ela me respondeu E pasme Ela disse que Ela foi na última consulta Pra tentar ouvir os batimentos Oi meu bem Eu terminei Você comeu tudo Bebeu água Não Não Vai beber aguinha Eu posso pegar o Pirulito De Pirulito Eu vou deixar Porque você já almoçou tudo Beleza Então tá bom Pode pegar Aí ela falou Que ela foi Na última consulta De Paranatal E não tinha Batimento cardíaco No bebê Gente Por trombofilia Nos exames Que ela fez Deu que ela tinha Trombofilia Sei lá Nesses momentos Eu fico meio Sem saber o que falar Assim Porque Eu não sei Sabe Eu uso Medicação Por suspeita De trombofilia Minha trombofilia Ainda não tá 100% confirmada Eu não tenho 100% de certeza Ainda Porque Mas enfim Eu fiquei muito triste Mexeu comigo Num nível Justamente Por Sei lá Estar Nesse momento Nesse cenário Tecnicamente Usando anticoagulante Por prevenção Ai Deu um zumbido No ouvido Agora Por prevenção Da trombofilia E por ver Alguém Que tipo Tava do meu lado Ali Conversando Comigo Falando Do bebê E perdeu Dessa maneira Ai gente É muito difícil Caramba Enfim Bom Ai Baixar aqui Que o braço Até doeu Agora eu vou Dar uma ajeitada Nessa bagunça E eu me lembrei Que eu vou ter que sair Com as crianças Doanimo zero Pra sair Mas eu vou ter que sair A gente vai Eu vou lá na escola deles Porque a escola deles Tá doando A cesta básica Que na verdade Seria os alimentos Que eles fariam lá E pra não acumular Lá eles dão Pros alunos Eu vou lá buscar Eu sempre fico Com uma pra mim E dou uma pra minha mãe E Não sei Eu poderia passar No açaí Mercado aqui do lado Pra comprar fralda Mas me aventurar Com os três No mercado Não sei se é uma boa ideia Mas pode ser Que eu tome coragem Quem sabe né Vou tentar Mas aí vocês saberão Tá Eu gravo pra você Vai lá É o P de Paloma P E Por que você tá gravando No vídeo Z Qual que é o Z Isso Pra cá Isso Isso I I N De navio Com três perninhas Um fernel de três perninhas Isso H H Qual que é o H Porque tem duas pauzinhas E um no meio E o O Pezinho Ó filho Não era aí a resposta Era onde Era aqui Copia aqui pra cima Como é que eu ia saber Vai Copia aí pra cima Muito bem Confuso É a mesma coisa que Calmo Atrapalhado Ou preocupado Atrapalhado Muito bem Atrapalhado É o segundo Isso E a palavra que tem três sílabas Não sei Bó Lá Tem quantas Duas Despedidas Tem quantas Três Não Quatro Uhum Raiôzinho Quatro Cortina Três Então é cortina Marca aqui X Oxitona Não é oxitona É oxitona É oxitona Paroxitona Paroxitona A gente tá fazendo aquela coisa Muito legal Durante Nos nossos dias Paroxitona 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 Fazendo lição Vai Separa a sílaba primeiro Cura o paroxitona Separa aí Caneca Ele provou Ele provou Ele provou na minha mãe E gostou Dá pra ele, mãe Tô com preguiça Paroxitona É paroxitona Muito bem, Bernardo Caneca Paroxitona Pera aí Não dá, meu amor O que faz você aparecer A câmera Não é o visor Eu já sabia disso Então vai Minha mãe e meu pai vieram aqui Como eu falei A gente instalou a rede lá fora Vou mostrar pra vocês depois Ficou ótima Mas pergunta se eu consegui sentar lá ainda Nenhuma vez Vai Gente, eu tava aqui fazendo lição com o Bernardo Ele perguntou pra mim assim Mãe, o que que é camisinha? Eu fiquei assim, ó Onde você viu isso? Ele, ah, foi um vídeo no... O YouTube que o Rodrigo tava assistindo Ai, gente A gente já proibiu o YouTube aqui Mas às vezes eles escapam E quando eu vejo eles estão assistindo Sabe? Enfim Conversei, né? Não sou obrigada? Ó a minha rede Deixa eu mostrar a minha rede Olha a minha família Que linda Pirulito de novo Pirulito de novo Só nesse vlog é o terceiro É Gostou? Gostei Não é pra balançar Essa rede é só pra sentar Ai, olha agora Tirou? Tirou? Os vasos de planta Porque como vocês podem ver Eu não tenho vocação pra ser planta O que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ele tá muito feliz Peguei minha rede Deixa eu sentar um pouco Deixa eu desfrutar da minha rede Que eu quis tanto Essa rede Gente Eu tô no meu cenário ideal Mãe, é um novo cenário Tudo bem que no meu cenário ideal Não tem criança gritando Mas tudo bem Mas menos esse daqui, né? Menos esse que grita pra caramba Vai quebrar o nosso línguido Que isso, Bento? É com essa cena que eu Mamãe, você tá passando aqui Que o Caio? Já, ele tava mexendo agora há pouco Quer ver? Vamos ver se ele mexe pra você Ih, Lidio Ih, Lidio O que foi? Ele tem gatinha Gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog Ficou uma loucura Oi Tudo bem? Ele quer aparecer no vídeo, mãe Você quer subir também? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ele quer Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E a gente se vê amanhã Oh, a vida trancou Agora você tem outra coisa Você tem outra coisa Eu teório Pois? Você tem outra coisa Você tem outra coisa Eu te queria Eu te quero Eu te amo Então eu te amo